A paz do Senhor, tudo bem? Olá, adolescentes, que Deus abençoe vocês, abençoe sua casa, sua família. Espero que todos estejam bem, com a saúde boa. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula falando sobre fazendo a diferença na sociedade. E com certeza vai ser mais uma lição maravilhosa. O nosso texto bíblico está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, que diz assim, Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus vai falar para os seus discípulos a importância deles serem considerados por aqueles que estavam de fora da igreja, de fora do convívio deles, e eles tinham que ser considerados como sal e como luz. Ou seja, precisavam fazer a diferença como sal, dando sabor e também preservando, e como luz trazendo iluminação aos lugares mais obscuros das vidas daquelas pessoas. Então é muito importante quando nós também pensamos dessa forma, que como sal e como luz, nós precisamos hoje, você precisa hoje, tá adolescente? Fazer a diferença em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O destaque diz assim, vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perdeu o gosto, deixe de ser sal e não serve para mais nada. Tá vendo? Se o sal perdeu o gosto, já era. Vai servir para quê? Para ser lançado fora e ser pisado. Vai servir somente de piso para as pessoas, né? Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus nos quer saber fazer toda a diferença. Quais são os objetivos desta nossa lição? Primeiro, conscientizar de que o cristão precisa fazer diferença na sociedade em que está inserido. Saber que o cristão precisa produzir bons frutos. Compreender o real significado do ser sal da terra e o ser luz deste mundo. Nós precisamos conhecer as nossas propriedades, tanto de iluminação quanto propriedades de estar trazendo sabor a esse mundo terrível que está aí. A nossa lição diz assim, começando a nossa introdução, e eu já te convido. Ah, você ainda não se inscreveu no canal? Poxa vida, se inscreva no canal, acione as notificações. Eu sei que vocês que são adolescentes, quando vocês querem, vocês conseguem. Traga mais alguém para unir no nosso canal também, para juntos nós estarmos trazendo uma mensagem de Deus para você, para sua casa, para sua família, e é muito bom. E eu te espero já no início aqui falando sobre frutos que fazem a diferença. É muito rápido. Vem comigo! frutos que fazem a diferença. Você tem produzido bons frutos? Saiba que as suas ações valem mais do que muitas palavras. Não basta somente falar, nós estamos sendo olhado, observado, e as pessoas querem ver em nós, sabe? Algo que de fato esteja glorificando a Deus. Não adianta falar a respeito da palavra de Deus e não viver o que ela ensina. Ser sal e luz é testemunhar de Cristo mediante as nossas ações, obras e palavras. Seus colegas estarão observando você em todo o tempo, na escola, universidade, faculdade, na rua, aonde você está, enfim, aonde você participa com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no Telegram, no Messenger, no Facebook. Olha o que você está postando aí, cuidado, tá bom? Seus colegas estarão observando você em todo o tempo, verificando se encontrarão em você esses frutos tão especiais, que nos distinguem como cristãos. Você é um referencial para aqueles que estão à sua volta. Você precisa saber que você é um referencial. Você sabe o que é o que significa discípulo? A palavra discípulo significa aprendiz e seguidor do mestre. No caso, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, seguidor do mestre Jesus. Jesus chamou homens e mulheres para serem seus discípulos, ou seja, seguirem os passos do mestre salvador. As pessoas queriam estar com Jesus, pois ele vivia aquilo que pregava e ensinava. Já os fariseus, os religiosos daquela época, pregavam a lei de Deus, mas não a cumpriam. Tem muita gente assim até hoje, que prega a palavra, mas não cumpre a palavra. É claro, se você me perguntar, pastor, o pastor consegue cumprir a palavra 100%? Vou ser franco para você. Não, não consigo. E na verdade ninguém consegue. Por isso que a graça de Deus é que faz a diferença. Mas eu tenho que lutar de 100, eu tenho que lutar pelo menos 80, 90% de eu estar fazendo a vontade do Senhor. Eu tenho que me empenhar em fazer a vontade do Senhor. E não ser como aqueles religiosos que conheciam toda a lei, conheciam toda a Torá, mas eram o quê? Eram pessoas que conheciam, mas não praticavam aquilo que eles conheciam. Precisamos evangelizar e levar aqueles que estão vivendo na escuridão ao pecador até a luz, que é Jesus Cristo. Ou seja, há um ditado que diz assim, um ditado, tá? Como pode um cego guiar um outro cego? Não tem como. Ele precisa de alguém que tenha uma visão, ou que ele tenha aquele seu amigo, né? Aquele seu amigo, companheiro, para que esteja com ele, sendo os olhos dele. Então, aqui, da mesma forma, você que é a luz, você está na luz. Então, você precisa iluminar para que essa pessoa também encontre o caminho, tá? Você pode fazer isso. Gerados em Cristo. Em Jesus Cristo, nós... Nós tornamos nova criatura, tá certo? Em Cristo, eu e você, nós, nos tornamos nova criatura, ou bênção. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, novidade, em nome de Jesus. Não vivemos mais segundo a carne, cumprindo os desejos malignos. Não, agora não. Precisamos viver segundo o modelo bíblico. Como novas criaturas, produzimos novos frutos, ou seja, novas ações, pois agora somos guiados e dirigidos pelo Senhor. Elas nos identificam, revelando o nosso caráter cristão. As nossas obras e os nossos frutos vai dizer pra mim, ou vai dizer pra você quem sou eu. Porque o que eu produzo, o que você produz, é que vai dizer quem é você. Jesus vai dizer, não pode uma árvore má dar bons frutos, e nem uma árvore boa dar mau fruto. Não pode, não tem como. Ela vai produzir de acordo com aquilo que ela existe. Tá certo? Como podemos distinguir um cristão autêntico de um falso? Pelas suas ações e atitudes. A palavra de Deus deixa claro que a árvore boa não pode produzir fruto mau. Tá vendo? E a árvore boa não pode produzir fruto mau, e nem a árvore má vai produzir fruto bom. Assim também acontece conosco. Aí está a diferença. Pelo fruto se conhece a árvore. Sal e luz. Certa vez Jesus declarou aos seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Você sabe quais são as propriedades do sal? O sal serve para dar sabor além de ajudar a preservar os alimentos. É fundamental. O interessante, você pode colocar o tempero que for. Pode colocar o melhor tempero que você tiver. Mas se não tiver o sal, o sal consegue tirar o que cada tempero tem de melhor. Ou ele consegue unir, o sal consegue unir cada tempero, aquilo que ele apresenta de melhor. E isso é muito bom. Isso é muito agradável. Mesma coisa somos nós. Nós também precisamos, através da nossa vida, aonde estamos, mostrar o que nós temos de melhor. Que é o quê? A presença do Senhor. E além de dar o sabor, o sal, ele trabalha também como uma forma de proteção para que não haja deterioração da carne, do alimento. A gente encontra muito isso em mercado. Mercado tem aquela parte do salgado, que às vezes os salgados estão até expostos, mas eles são conservados no sal. É o sal que conserva, que não deixa eles estragarem. Deus é maravilhoso naquilo que ele ensina para nós. O mundo, se não está pior do que está, é porque a igreja está fazendo a sua diferença nessa terra. E é por isso que nós estamos caminhando, fazendo a obra, evangelizando, dizendo para as pessoas que elas podem também ter um encontro com o Senhor Jesus. E tendo um encontro com o Senhor, fazer o quê? Mudar de vida. Vamos mudar, vamos ver o que o Senhor Jesus pode realizar. O que o Senhor Jesus pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. Aí diz ainda, como os discípulos de Cristo, temos que preservar este mundo da corrupção do pecado. sabemos que o pecado está aí, o pecado é real e o pecado tem as suas influências diretas no mundo em que nós estamos vivendo. Ele influencia diretamente, isso aí é fato, está certo? Diz ainda, como luz, como luz, você foi chamado para ser luz, perfeito? Então, peça que o Espírito Santo o ajude a conduzir outras pessoas até Deus. Ou seja, as pessoas estão na escuridão de uma vida triste, de uma tragédia, de uma decepção, não sabe o que fazer, não sabe qual rumo tomar. Aí você diz assim, não, eu tenho. Você como luz, você vai dizer assim, eu tenho uma palavra de esperança para você. Mas que palavra de esperança é essa que você tem? Conheça Jesus, Jesus pode mudar o quadro da sua vida, Jesus pode fazer algo novo por você. Aí sabe o que acontece? Você conquista aquela pessoa para Jesus, você conquista aquela alma para o Senhor. Você ilumina como luz, ilumina o caminho daquela pessoa até ela encontrar-se com o Senhor Jesus. O caráter de Cristo, vocês viram lá que nós até falamos, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, o seu caráter, o seu carácter, precisa mudar. Precisa ser agora a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe o que significa caráter? No grego, a palavra caráter é carácter. Que significa sinal gravado, marca, caráter. É o conjunto de traços psicológicos e ou morais que caracterizam um indivíduo. Então, ter o caráter de Cristo é ter a marca de Cristo em nós. Paulo vai dizer, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo vai dizer, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós temos que viver isso. As pessoas, ao olharem para nós, elas têm que ver alguma coisa que vai identificar o Senhor Jesus. Se não, não adianta, irmãos. Nós falarmos e não vivermos aquilo que pregamos. O caráter não é inato. Ou seja, o caráter não nasce com a pessoa. O caráter, ele vai ser desenvolvido ao longo da vida dessa criança. Agora, desde o princípio, a criança precisa ser educada. Observação. Quem educa é os pais, tá? Esse negócio de a gente deixar para a escola secular educar está errado. É os pais que devem educar os seus filhos. E há uma expressão que eu fico muito triste quando eu ouço. É quando eu ouço um pai dizendo assim, meu filho, você é mal educado. Ué, pai, então você errou, você falhou. Porque quem tinha que ter educado o seu filho é você. É você e sua esposa. Não é uma outra pessoa. O Estado, o Estado vai fazer o quê? O Estado vai pegar aquilo que o teu filho já aprendeu em casa e vai trabalhar isso aí na vida dele. Vai ensinar coisas externas? Vai. Vai ensinar coisas externas? E isso, com certeza, com certeza vai ser algo assim que vai trazer uma mudança na vida da pessoa. Nós temos que ter esse cuidado, tá bom? Então, eu e você, nós precisamos ter esta característica de Cristo. Temos que procurar viver como ele viveu. É difícil? É difícil. Não é fácil. Mas é possível a gente se aproximar do Senhor Jesus a cada dia. O caráter não é inato. Ou seja, ninguém nasce com ele. Ele vai sendo desenvolvido. Desde pequena, então, a criança precisa ser desenvolvido o seu caráter para o bem. Principalmente quando pequenininho. A gente já tem que ir trabalhando de acordo com aquilo que nós achamos que é o correto. Porque depois de grande, aí já vai ser bem mais difícil. Por isso que a Bíblia, os provérbios, vai nos ensinar o quê? Porque instrui o menino no caminho que deve andar. Ou instrui a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não vai desviar dele. Por quê? Ele recebeu a instrução quando era criança. Então, o caráter, ele vai começar de novo na nossa vida. E o novo convertido, ele já tem que começar a ter esse desejo de ser parecido com o seu Senhor. Maravilha! Irmãos, as ervas daninhas estão aí querendo prejudicar, trazer prejuízo à nossa vida. O pecado manchou o caráter de Adão e Eva, pois a queda do homem passou a carregar o vírus do pecado e da rebeldia em nossa genética. Herdamos de Adão e Eva a herança pecaminosa. Graças a Deus que na cruz do Calvário Jesus venceu o pecado original. Mas as consequências do pecado ainda estão aí. O pecado original já não me domina mais e nem a você, se você acredita em Cristo, se você acredita que ele morreu no Calvário para te salvar. Mas as consequências dos atos de Adão e Eva estão aí. Então, nós falhamos e precisamos recorrer ao perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio nos mostrar que sem ele nada podemos produzir. Precisamos estar ligados à videira sendo alimentada por sua seiva. A videira é algo interessante. Quando ela está na época de produzir, ela fica verdinha. Mas depois, quando passa o tempo, ela fica sequinha que quem olha pensa que já morreu, já não existe mais. Pode arrancar, mas não. Ainda que esteja ali, olha, bem fininho, tem uma seiva ali dentro. Então, o Senhor Jesus, ele é, vamos dizer assim, ele é o tronco principal dessa videira. E nós somos as varinhas que estamos ligados nele. E se estamos ligados nele, estamos recebendo dele o alimento fundamental para nos mantermos de pé. Sozinhos, separados de Deus e sem comunhão, jamais vamos produzir frutos. E se produzirmos, serão frutos terríveis. Ou mesmo ser sal e luz deste mundo. Somente Deus, mediante o Espírito Santo, é capaz de nos ajudar a ter um caráter cristão. Ore, adolescente. Ore, mestre, com seus adolescentes, para que eles tenham o desejo de ser parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá para a nossa conclusão. Recapitulando. Como discípulos de Cristo, precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, viver uma vida pura e santa. Temos que evitar o pecado e sermos autênticas testemunhas de Cristo. Fomos chamados para brilhar em meio à escuridão do pecado e para fazer a diferença na comunidade onde estamos inseridos. Você tem feito a diferença? E aí, você tem feito a diferença? Que tipo de fruto você tem produzido? Foi Jesus quem disse que o fruto revela a natureza da árvore, se é boa ou se é má. Somos novas criaturas. E por isso temos o caráter de Cristo. Então, que possamos produzir bons frutos e fazer a diferença na nossa sociedade. Deus nos chamou para fazer a diferença na sociedade, como sal da terra e como luz do mundo. Que Deus te abençoe. Se você não se inscreveu no canal, venha, se inscreva no canal, acione as notificações. E vamos juntos, levando esta poderosa mensagem em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom saber que você está aí, podendo ser abençoado com esta palavra. Amém.